Bom, ainda mal refeitos desta visita à casa do Toy, partimos agora para o nosso momento musical. Momento musical hoje da responsabilidade de um artista de nome Rufino Clemente. Um português que esteve emigrado no Brasil três semanas. Mas que nem por isso perdeu todo aquele espírito. Sotaquezinho, não é? Só coloca o sotaquezinho. Sotaquezinho, sotaque do português do Brasil. O tema que vamos escutar é o primeiro single do novo trabalho de Rufino Clemente. E chama-se Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Vejam isto. Você é jovem e moderadamente bela, mas não gosta que eu corteixe você como uma dozela. O problema é meu jeito de falar, principalmente a tendência que eu tiro para adverbiar. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Eu falo assim, é um tique de linguagem. Você me trata como um cafajeste, mas isso é bobagem. Qual é o mal de falar, precisamente, com modificadores verbais, persistentemente. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Adverbios de Modo Não Combinam Com Amor, mas eu gosto extremamente de você. Rufino Clemente, é um artigo, tem valor. Um galã, um galã. Já tem nome. Um galã e não estampa um palma. Adverbios de modo podem não combinar com amor, mas ainda assim combinam mais do que chupa! Não sei, mas o resultado não pareceu brilhante, ao passo que o Toy... Tu viste a Ramboia que ia para ali na casa do Toy.